Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. O que eu gosto deste versículo é a certeza disso. Não há dúvida sobre isso. Isso é a fala da noiva. E ela fala sobre o seu esposo. E espiritualmente é o que cada cristã deveria dizer sobre o seu salvador, o Senhor Jesus Cristo. O meu amado é meu. E eu sou dele. Não temos dúvidas. Sem hesitação. Gostar de que você é um cristão? Gostar de que você te salvou? Você sabe onde você irá quando você morrer? Irmãos, você deve ter certeza disso. Deus quer que você tenha certeza disso. Você deveria saber dizer isso. O meu amado, o Senhor Jesus Cristo, é meu. E eu sou dele. Não importa o que você está acontecendo na sua vida. Mesmo se você estiver passando por um momento de escuridão espiritual. Pela fé. Você pode dizer isso. O meu amado é meu. E eu sou dele. Amém? Podemos aprender do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu amado é meu. E eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Amém? Qual verso você lê? 16. Não, 17. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, e faz-a-te semelhante ao Gamo ou ao Filho dos Viados sobre os montes de Beté. Quando ela diz isso, não foi um bom tempo para ela. Era escuro. Era uma noite. Ela estava esperando pelo amanhecer. Mas na escuridão, ela podia dizer isso. Por certeza. O meu amado é meu. E eu sou dele. Brother, sister, can you say it in the darkness? But things go against you. Quando elas vão contra você. Do you know who you are? Do you know who you belong to? Do you know who you belong to? And you're certain. You're certain. Amém. Let's move to the next verses, please. 17. Amém. Sabe quando isso aconteceu? 2000 anos atrás. A escuridão veio sobre toda a terra. Foi um momento único na história deste mundo. Havia três cruzes. Dois ladrões. E no centro. O Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus. E o Filho do Homem. Estava escuro. Estava escuro. Mas na escuridão. Quando tudo estava contra Ele. Ele ainda disse. Meu Deus. Meu Deus. Ele tinha certeza. Quem Ele era. E quem seu Deus era. Na escuridão. Pela fé. Ele pode dizer. Meu amado é meu. E eu sou dele. Amém. Você pode dizer isso? Pela fé. Na escuridão. Você sabe quem você é. Você sabe a quem você pertence. Amém. Meu amado é meu. E eu sou dele. Amém. Você sabe o que é único sobre isso? Em toda a vida do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que ele orou. Ele se referiu a Deus como seu Pai. Essa é a única vez. Que ele clamou. Meu Deus. Porque o teu pecado. E o meu pecado. Foram colocados sobre ele. E o meu pecado. E o teu pecado. É horrível diante de Deus. É uma hominação a Deus o Pai. Ele tem olhos puros. Por isso que ele não pode olhar o mal. E Deus o Pai se virou contra ele. A sua face. Para o seu filho. Foi a única vez. Na vida do Senhor Jesus Cristo. Onde a comunhão entre Deus o Pai. E Deus o Filho. Foi quebrada. E foi por tua causa. E foi por ti. Por causa do meu pecado. E por causa do teu pecado. Mas mesmo aquele momento de escuridão. Jesus clamou. Meu Deus. Meu Deus. Amém. Amém. Ele sabia quem o seu Deus era. Mesmo no momento do seu escuro. Mesmo se é muito mais escuro. Irmãos. Você tem certeza. Você tem certeza. Você conhece Deus. Você conhece Deus. Você pode dizer. Meu amado é meu. E eu sou dele. O único momento. Quando Jesus se referiu ao seu Pai. Como meu Deus. Amém. Vamos para o próximo verso. Meio dia às três horas da tarde. Amém. A próxima vez. Você. Jesus clamando com grande voz. Diz-se. Pai. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E havendo dito. Isso expirou. Amém. Jesus. Agora. Põe. E chama o Deus. Seu Pai. Seu Pai novamente. Agora Jesus. Ele louva. E chama. Adeus de Pai novamente. A comunhão. A comunhão. É restaurada. Ou foi lidado com o pecado. E agora Jesus morrerá. Amém. Amém. Aquilo diz que ele clamou em alta voz. Tudo na palavra é importante. Por que em alta voz? Essas foram as últimas palavras de Jesus Cristo. Por que em alta voz? Porque ele mostrou sua força. Quando você morrer. A morte tem um poder sobre você. A morte te vence. A morte te vence. Mas com Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele superou a morte. Ele mostrou sua vitória sobre a morte. Ele clamou em alta voz. Pai. Eu sou totalmente em controle. Eu te dou o meu Espírito. Eu paguei pelos pecados do meu povo. Eu paguei completamente. Eu verti o meu sangue. Os seus pecados são perdoados. Em meu nome. Agora eu morro. Agora eu morrer. Aleluia. Jesus clamou em alta voz. Porque ele é totalmente vitorioso. Na cruz de Jesus Cristo. Nós vamos entregar o pão e o vinho esta noite. É apenas para cristãos. Aqueles que sabem. Que nasceram de novo. Aqueles que reconhecem. Que são salvos. Aqueles que reconhecem. Seus pecados foram perdoados. Aqueles que reconhecem. Que irão para o céu. Se for você essa pessoa. Então pegue o pão e o vinho. E celebre. E você louve-o. E adore-o. Amém. Estes são momentos santos. Quando nós damos o pão e o vinho. Por favor não converse. Estes momentos pertencem a Ele. Lembre-se dele. Faça isso em memória dEle. Então. Assim que você irá adorá-lo. Assim que você irá louvar a Deus. Então fique em silêncio. Mostra o teu respeito. Pelo que Jesus fez por você. Vamos celebrar. Amém.